Mais um sucesso, mais uma música nova no nosso repertório atualizado aí pra você Eu sou do Kiko, vai Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Vem, 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 vem Tantas sensações que estão de errar E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Conheço gente Suplica mais claro Todo casal que eu vejo Bebido, tem assunto Tá feliz, beija de língua Na dentista Briga, 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 briga Tantas sensações que estão de errar E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Conheço gente Suplica mais claro Todo casal que eu vejo Bebido, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Não sei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tantas sensações que estão de errar Tantas sensações que estão de errar E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Conheço gente Suplica mais claro Todo casal que eu vejo Bebido, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tantas sensações que estão de errar E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, briga, briga Então você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tá linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo O que eu queria Agora ela é fora E o vento mais aí Ele estraga tudo Tudo que se liga Aquela coisa mais humilha Eu perdi na minha vida Não tem volta Sou externa Lá tua Idiota Não tem volta Não sou externa Lá tua Vem! Idiota Como teve coragem De perder um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilou Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tá linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Por fora ela é fora E o vento mais ainda O burrice minha Aquela coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou externa Obrigado amor Uma idiota Não tem volta Sou externa Lá tua Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é fora E o vento mais ainda Eu estrago é tudo O burrice minha Aquela coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou externa Lá tua Uma idiota Não tem volta Sou externa Renato do nosso deputado Fábio Reis O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo É na tua cara Ei, tô bem traído Meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava a ver Quando você aparecer Só volta logo E na minha velória Toda a senhora Tá de volta o meu sorriso Espera, ajuda, vem! O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Ver na tua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo Ver na tua cara Ah, ah, ah Som do bico O meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava a ver Quando você aparecer É só volta logo Até meu relógio Voltando as horas pra te ver E aí, com a gente Dizer te amo Ver na tua cara E aí, com a Anânia? O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo Ver na tua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Dizer te amo Ver na tua cara E aí Colônia 13, tá gostoso demais A fumaça acaba com meu pulmão A bebida distrai meu frigador Saudade a todos os meus olhos Mesmo assim, sobrevive Tem pedaços de mim, então, amados mais tarde Amores mal vivos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpa Bem, 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 bem Não vou ter coragem de ficar falando mal dos meus índios Não vou ter coragem de falar que eu tô vivendo ferrado Se eu só te esqueço assim Não deixe esse amor Amores mal vivos Amores mal vivos Com poucas mal beijadas Por muitos maldomeiros Cê sabe o motivo, a razão Então, vamos agora a gente ficar falando O mal dos meus vícios Se eles tão salvando E fico escondido Vamos agora a gente falar Que eu tô tentando errar Se só te esqueço assim Anestesiado Vamos agora a gente ficar falando O mal dos meus vícios Se eles tão salvando E fico escondido Vamos agora a gente falar Que eu tô tentando errar Se só te esqueço assim Anestesiado Faço sucesso aqui pra vocês É Chicabana, meu rei Simbara, simbara, simbara Que Chicabana Porque quando duas pessoas se amam Elas não se submetem E nem se dominam Apenas se completam Essa aqui é uma que o povo adora também Pra que tentar fugir Pra que tentar seguir Em outra direção E pra que tentar Meu nome na sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Canta junto Eu sei que aí Sei que você chorou Assim como eu já falei Sofri Pode marcar aqui Com o Chicabana Oficial Marca nóis Eu não vou mentir Não, não vou mentir Mas o amor que sinto Não dá pra mentir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem, vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou Mas o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Vem ficar pra sempre Vem, vem, amor Aqui perto de mim Sou do Pico Sou do Pico Sou do Pico Chicabana O amor da sua vida É o melhor swing do Brasil Elas querem sentar pra nós Porque nós é que vou vir Envolvido com as drogas Que sempre soca a bandir Elas querem sentar pra nós Envolvido com as drogas Que sempre soca a bandir Que sempre soca a bandir Marene, Marene, Marene Elas querem sentar pro mar Vem, 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 vem Marene, Marene Marene, Marene Tô cheirando Elas querem sentar pro mar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Léo Seguros e a BD de História Assunto B Elas querem sentar pra nós O que mais é envolvido É envolvido com as danadas Que sempre sobra a banda Elas querem sentar pra nós O que mais é envolvido É envolvido com as danadas Que sempre sobra a banda Que sempre sobra a banda Que sempre sobra a banda Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marre do cheiro Elas querem sentar pro Moreninho que vai Moreninho, Safado, marre do cheiro Elas querem sentar pro Moreninho que vai Senta mais, senta mais, senta, senta bem Elas querem sentar pro Moreninho que vai Senta mais, senta mais, senta, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho que vai É o som do fio, velha surpreendente Faz barulho! Tem mais uma, hein? O melhor repertório do Brasil Equipe Xicabã, Léo Seguros e ABD História Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a magna Mas a unha feita a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já É pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro já É pra relaxar e te deixar louca Eu gosto do barulho, você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz casinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar Por mim não tem por que parar Se é isso que cê quer fazer é tão fácil Chegue toda regra, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de um outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por tanto Não faz e eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Já já gata a pau tava bem boa Já docinho, viciar de coco A imensa audiência ali pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida, mas não Passa hoje, aperta a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Esse é o som do Kiko pra você Melhor swing do Brasil Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu encascar de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu encascar de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E os paredão ligados Se pular até amanhã E os paredão ligados Essa que queria tudo bem Já tem tudo bem ganhado Só dá ele, meu parceiro Pum, dá Sem poupenade Eu encascar de bala Nós não pés da maquejada Nós não pés da maquejada Eu encascar de bala Nós não pés da maquejada É carnaval, maquejada Recupera de um Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu encascar de bala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu encascar de bala Vai rolar muita cachaça E os paredão ligados Cinco horas da manhã E nós botando pegados Vaqueria tudo bem Já tá tudo em real A gente tá combinando Eu encascar de bala Eu encascar de bala Eu não pés da maquejada Nós não pés da maquejada Eu encascar de bala Nós encascar de bala Nós estamos pés da maquejada Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta Eu mato a tua jeito o seu é Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar dela uma vez Eu caí no corpo dela Agora eu tô apaixonado E todo dia eu quero pegar ela O seguidor que pisando Tá na paladela Tô aqui pensando em cada novo Que o mesmo dela Tu não pega ela Ela é quem? Alô, faz o rei! Todo dia eu quero pegar ela O seguidor que pisando Tô aqui pensando em cada novo Que o mesmo dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Opa! É o senhor do pi! O que lá? Minha paixoneira É o senhor do pi! Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar dela uma vez Eu caí no português Eu caí no português Que o mesmo dela Eu me enriqueciê Agora eu tô apaixonado Olha onde eu venho E todo dia eu quero pegar ela O seguidor que pisando Tô aqui pensando em cada novo Ela é boneca Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar O seguidor que pisando Tô aqui pensando em cada novo Que o mesmo dela Você não pega ela Ela é quem te pega Você conta na treze E tem que respeitar É o som do que se acaba Saí pra me esquecer, furou o pneu Tanto mara que o Megão perdeu Fui dar rolê na praia e choveu Pisso que era forte se fudeu Sem mim, não só vai tropeçar Dentro do meu coração é sete anos de azar Me tá achando que tá ruim agora Vai, vem! E vai beijar o seu corpo e bater o dente Na hora cá vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar o seu corpo e bater o dente Na hora cá E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte, é falta de mim É o som do sul E a bebê de história Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro mara que o Megão perdeu Fui dar rolê na praia e choveu Pensou que era forte se fudeu Sem mim, não só vai tropeçar Dentro do meu coração é sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Vai piorar E vai beijar o seu corpo e bater o dente Na hora cá vai falhar lembrando da gente E o motivo desse teu azar se fim Não é falta de sorte, é falta de mim É o som do Gui Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Diz, 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 mas ela é uma bagunça Deixa a vida na risquinha Sem dupe um traipe Sou fio no lugar, na porta da vaca E nós não tem que ir Às vezes acorda estressada, às vezes dará Vou lá preparar o chão pra entender sorrir Com o meu mal de brincar São Paulo tá foda Quando você chega em casa eu fico sem dormir Vem lá, no letrado da estrela Na primeira gareta E dança só dentro da parte do nosso planeta Dança aqui com caneta As duas na pele e dedo Vem bem de sangue e eu te toquei você Nas canta, cidadinha, tudo é na madrugada Da marcha, média, a vida sempre acelerada Olha, boa Vou só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Boa viagem, gente Já foi terminatória e a média de histórias Eu venci foi você E se fico em casa que a história está voltando Outro dia no mil baladas a menina me cumpriu De manhã cedo vem pra lá de baixo e me morreu Ela me acorda e me beijou Na pé da manhã de Paris As crianças do lado da cama Essa aqui eu não soube, eu não soube Mas ela é mal Liga pra lá, na pé da chave na vida Os que querem subir Vou pra lá de baixo e me morreu Você não tem um mil baladas a menina me cumpriu Às vezes a cor distanciada Às vezes está na hora Mas vai para o chão pra quem quer subir Vou pra lá de baixo e me morreu Você sai do mil baladas a menina me cumpriu Eu se fico em caneta As tos na pele nele Vermelho sangue e onde to que você Lascando a cidade de toda na madrugada Na mancha lente a vida sempre acelerada Mas ela é pra bagunçar Liga pra lá, na pé da chave na balada Os que querem subir Vou me afinar na queda Só fico por nada É da parte a parte que nós não temos Acesa é igual de estressada Às vezes estarada Na pré-maranja só pra te ter sorrido No meu final de brincar São Paulo da roda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Eita É, eu sou o Kiko Léo Seguros e a BD que história Oh, minha malvada quer entrar pra casa Prazeros pra te ter sorrido Não me desabar Sabe que eu só cria e não dispenso não Pode-me sem roupa Ei, ei, ei Uma brincade de verão Uma brincadeira pela manta Depois que eu te pego a pessoa pra cair na minha praia Uma brincadeira pela manta Uma brincadeira pela manta Uma brincadeira pela manta Uma brincadeira pela manta Porque não gosta, ela vai jogar Joga pra cima, velho! Pra Celeste, Jarafim, Celeste Um giro, uma vaga Um giro, Celeste Só minha malvada cair na fracasa Prazer os caras de vida, eu devo se apagar Já me cortou pequeno, não me peço, não Pode vir sem roupas, sem petórias Um giro, uma vaga Depois que eu te pego a pessoa Um giro, uma vaga Um giro, uma vaga É hoje que essa vaga, essa vai chá Um giro, uma vaga Depois que eu te pego a pessoa E ela vai jogar de ladinho Vai mamãe Joga pra cima, velho! Joga pra cima, velho! E ela vai jogar, velho! Joga pra cima, velho! Tu vai ficar de pé na banda É hoje que eu te pego a pessoa Prazer pra cima, velho! Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa vaga, essa vai chá Tu vai ficar de pé na banda É hoje que eu te pego a pessoa Prazer pra cima, velho! É hoje que eu te pego a pessoa E aí Eu te pego a pessoa E aí Eu te pego a pessoa Bugi do Cavaco, meu irmão, tamo junto Resolvi me afastar Pra ninguém se machucar Foi melhor assim, a gente pôs um fim Infelizmente no amor tem dessas Mas a voz me chama quando pegam na minha cama Eu acho que são as lembranças Dificultando o meu esquecimento Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você, já não era o meu costume Mas a gente vinha e quiser cair Não sei, só que exaltado nada Era saudade acumulada Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você, já não era o meu costume Mas a gente vinha e quiser cair Não sei, só que exaltado nada Era saudade acumulada Resolvi me afastar Pra ninguém se machucar E foi melhor assim, a gente pôs um fim Infelizmente no amor tem dessas Mas a voz me chama quando eu deito na minha cama Eu acho que são as lembranças Dificultando o meu esquecimento Ficamos tanto tempo sem te ver E lembra de você, já não era o meu costume Mas a gente vinha e quiser cair Não sei, só que exaltado nada Era saudade acumulada Era saudade acumulada Zé Ovo CDs Zé Ovo CDs E aí? De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, cara o sonzinho Cheirosas, gostosas Elas, o banco da cena São todas poderosas Viciadas e problemas Não me imudindo a cidade Mas não são saudade Tantas carinhas de ferro Mas gostada vai ver a cena Com o tindindinho até chupinha Mas não se lembra de não Elas, só todas devem cair De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando De ladinho, cara o sonzinho De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De ladinho, cara o sonzinho Chamo o swing Chamo o swing Chamo o swing Cheirosas, gostosas Elas, o banco da cena São todas poderosas Viciadas sem problema Não me imudindo a cidade É o que estão só na cadeia Com o tindindinho Mas gostada vai ver a cena Com o tindindinho até chupinha Mas não se lembra Elas, só todas Escolar, dia 13 É o Kiko Quem tá no comando Vai 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 E guided Cadam De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Acertando 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 De ladinho, cara o sonzinho Manda um beijinho Acertando sche O Que Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva. Se inscreva.